Gakilu é uma estrutura semelhante a um pavilhão localizada em um local relativamente alto das muralhas da Fortaleza, onde as tropas puderam descansar e vigiar os arredores. Em situações extraordinárias, serviu também como posto de comando. Um pavilhão de canto, chamado Gakilu em coreano, foi construído no terreno elevado da Fortaleza para vigilância da zona envolvente e para utilização em lazer. Um pavilhão é um local para observar e descansar ao redor do castelo, e geralmente é instalado em local alto e com boa visão. Existem quatro pavilhões em sul ou um rua-sangue. Por exemplo, Pavilhão Nordeste, Pavilhão Noroeste, Pavilhão Sudeste, Pavilhão Sudoeste. O nome vem do fato de que existe um desses pavilhões em cada um dos quatro cantos da Fortaleza Rua-Sangue. Gakilu fica no topo de uma pequena elevação e sua localização serviu de torre para as pessoas para vigiar o perímetro e descansar. Também serviu como posto de comando em caso de emergência. No passado, cada torre foi instalada para fins militares. Porém, atualmente, está sendo utilizado como recurso turístico com excelente vista. Porque a Fortaleza Suwon-Hua-Sangue foi originalmente construída não inteiramente para fins militares. Cada pavilhão da torre não se destinava à defesa militar. É diferente de outros castelos na Coreia. Acho que foi lindamente projetado e construído por esse motivo. Acho que é por isso que a Fortaleza Suwon-Hua-Sangue é considerada uma bela construção atualmente. O pavilhão nordeste foi concluído em 19 de outubro de 19. 1794, Geong-Ju 18. Desempenha duas funções importantes como posto de comando e pavilhão harmonizado com o ambiente natural. Baang-Hua-Sou-Ly-U-U-Ung. O que significa bancar o devasso enquanto procura flores e seguindo salgueiros? Aparece em diferentes formas? Dependendo das posições. Devido ao seu plano de telhado e estilos de telhado exclusivos. Esta foi considerada a arquitetura mais distinta da Fortaleza Rua-Sangue. Entre as Torres de Su ganhou a Fortaleza Rua-Sangue. O pavilhão mais famoso e bonito é Baang-Hua-Sou-Ly-U-U-Ung. O pavilhão foi projetado para aproveitar o terreno em uma rocha alta com vista para um lago chamado Yong-Yong. O estilobato frontal de Baang-Hua-Sou-Ly-U-U-Ung não é feito de pedras empilhadas em forma quadrada como outros edifícios. As pedras são usadas para criar uma moldura de madeira. E as paredes intermediárias são preenchidas com tijolos. O Pavilhão Canto Nordeste é um edifício em forma de L com um sofisticado e design de telhado complexo. O pavilhão tem vista para um grande lago e a harmonia do pavilhão e seu belo entorno é o que mais se destaca entre as diversas estruturas na Fortaleza Rua Cantada. É comumente conhecido pelo nome, Baang Rua Sou Ly Uung. Originalmente o pavilhão foi construído como centro de comando mas com o tempo passou a ser utilizado mais como local de apreciação da paisagem do que para fins militares. Heung Jo interpretou isso como, referindo-se ao monte. Rua Sun, onde Heung Jung Uung está localizado, e o rio Yu Shun, a terra para onde a cidade de Su venceu foi transferida. Baang Rua Sou Ly Uung Uung tinha um quarto ondol. Normalmente, no primeiro andar de cada prédio, eram construídas salas ondol para o descanso dos soldados. Baang Rua Sou Ly Uung Uung construiu uma sala ondol no segundo andar para o rei e janelas instaladas. No primeiro mês do vigésimo primeiro ano do reinado do rei Heung Jo da dinastia Jô San, 1797. Heung Jo jogou tiro com arco no pavilhão Baang Rua Sou Ly Uung Uung e escreveu um poema sobre a bela paisagem circundante. O pavilhão foi desmontado para ser reconstruído em 1934. Agora a sala ondol desapareceu, mas a estrutura circular ainda permanece. Baang Rua Sou Ly Uung Uung, a torre do canto nordeste, é um lugar quente com as mais belas paisagens da fortaleza Su Uung Uung Uung. Um lugar onde você pode admirar um lindo lago chamado Yong Uung. Em vez de parafins militares. Enquanto o rei Heung Jo estava descansando ou aproveitando o lazer em Yong Uung Uung presume-se que desempenhou um papel no monitoramento e proteção da segurança do rei. Mesmo agora, muitas pessoas vêm aqui, apreciando a bela paisagem. Em sul ganhou a fortaleza Rua Cantada, Baang Rua Sou Ly Uung Uung, a torre do canto nordeste. Deve ser um local quente e frequentemente visitado por muitos turistas.